Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha o lançamento longo aqui, dominou Galopo na grande área, fez o corte, recupera-se ali pra cutucar a bola, Maguinho O Corinthians vai ficando com o quarto lugar, vai empatando com o Atlético Mineiro em São Paulo Pablo Maia, Galopo, ponto, Pablo Maia, Galopo, contativa da bola, Pablo Maia, acionando o Galopo ali pelo lado esquerdo Galopo, bem inspirado hoje, hein? Teve um corte, né? Lá vem a bola ali na marca do pênalti! Galopo tocou a bola, foi pra fora! Raspando o travessão, vai pra fora, Galopo levantou hoje cedo, o Lozete falou, hoje eu vou arrep... Através do Léo, Galopo Tchau! 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 Tchau!